Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a analisar a mensagem do governo que internaliza no estado do Rio o convênio ICMS que prorroga até 31 de dezembro deste ano a isenção do imposto para operações com equipamentos e insumos destinados a prestação de serviços de saúde como catéteres, oxigenadores e outros materiais O mesmo convênio também prorroga até o dia 30 de abril de 2026 incentivos fiscais concedidos a outros 60 setores da economia fluminense Ainda na proposta do Poder Executivo, a prorrogação até dezembro de 2026 da concessão de crédito otorgado de ICMS destinado à aplicação em investimentos de infraestrutura A mensagem aprovada segue para análise do governador Os deputados discutiram o projeto que cria o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas no Rio de Janeiro O texto da deputada Tia Ju lista ações, medidas e direitos que devem estar disponíveis para as vítimas atingidas por calamidades como desastres naturais e epidemias Direito à comunicação, à proteção, informação, apoio, assistência, tratamento individual não discriminatório e ressarcimento de despesas são alguns dos tópicos que integram o Estatuto que tem o objetivo de dar dignidade às vítimas e garantir acesso efetivo aos serviços públicos essenciais O texto recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões O Estatuto vem agregar todos os benefícios e outros ainda para que haja garantia de fato de amparo para essa pessoa reconstruir a vida Porque se não for assim, ela protela muito tempo, vem outra calamidade e ela continua ainda cambaleando da primeira calamidade que ela sofreu, da primeira catástrofe, da primeira destruição Por conta das condições climáticas que tem atingido o mundo inteiro Mas o Rio de Janeiro vem recorrentemente Então o objetivo é dar um amparo acolhedor juntando todas as políticas públicas que de fato vai ajudar essa pessoa vítima de calamidade a reconstruir a sua vida E o deputado Rosenberg Reis sugere a criação de um aplicativo gratuito para celular Com informações em tempo real sobre as linhas de ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões Já os deputados Márcio Canella e Samuel Malafaia querem alterar a lei que permite o ingresso de pastores evangélicos nos hospitais da rede estadual O novo texto analisado em primeira discussão amplia a permissão para ministros ou oficiantes de qualquer religião para prestar assistência aos enfermos A proposta diz ainda que os religiosos devem apresentar identidade, habilitação ou diploma que comprove a condição de ministro ou oficiantes O projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões Há um descobrimento total dessa lei, o pessoal não deixa entrar, cria a casa Então vai ter que ter uma placa, nós colocamos, eu e o deputado Canella Fizemos uma revisão para melhorar e enriquecer essa lei Uma placa avisando que os pastores que se tiverem credencial com a sua esposa podem entrar de qualquer credo, qualquer região E também, caso não deixe entrar, pode chamar a polícia e entrar por causa da lei E se continuar, aplicar uma multa que vai sendo escalonada A lei que cria a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista pode ser alterada Proposta da deputada Marina do MST acrescenta no texto em vigor a autorização para que pessoas com autismo ingressem em qualquer local, público ou privado portando alimentos para consumo próprio, utensílios e objetos para uso pessoal O projeto volta a pauta para mais uma votação A ideia desse projeto vem, inclusive, das próprias pessoas que têm esse espectro do autismo para possibilitar que elas possam levar os seus utensílios que usam no dia a dia, para alguns lugares que têm muita movimentação, que elas possam levar também o seu alimento aquilo que tem o costume de comer no dia a dia Então, onde forem, nos bares, nos teatros, nos estádios onde tem uma movimentação para além daquela que ela está acostumada em casa, com a família então que ela possa se sentir bem, se sentir confortável se sentir tranquila e não ficar estressada Música